Se você tem vontade de ser luciferiano de verdade, mas siga os mandamentos de Lúcifer e venha fazer a iniciação e venha fazer o pacto, eu posso, eu consigo e seja um vencedor. Orar com muita fé esta oração. Vamos à oração. Grande e poderoso São Cipriano e Anjos Negros, eu venho com esta intenção que faça para mim, diga seu nome. Eu peço que realize os meus desejos, que nesse dia de hoje, a partir de agora, abra meus caminhos, tanto para o amor e para prosperidade. Me conceda esta dádiva, este presente, que eu possa ter ao meu lado tudo e quanto eu quiser que venha prosperidade, o dinheiro, a felicidade, que eu seja próspero e amado por todos. Que o inferno se abra para mim e que nosso Rei se revele com sua glória e seu poder e me traga a pessoa que eu mais amo nessa vida. Cubra com seu poder e glória, mas me traga de rastro e apaixonado por mim. Nome da pessoa amada, venha e me realize os meus desejos mais íntimos. Que nossas vidas sejam repreta de prazer e amor, paixão e sedução, romantismo e tesão. Venha e faça nome da pessoa amada. Que eu tanto quero se entregue a mim e seja definitivo, se por acaso venha aparecer alguma mulher em seu caminho, afaste de perto e saia da vida dele por completo e seja definitivo. E que esta mulher que se aproximou do meu amor leve para bem longe e arrume outra pessoa para ela, seja feliz, porque ele é meu homem, eu sou sua dona e comando o meu amor e minha vida. E quando se encontrar sozinho, sem ninguém, faça chorar e sentir desânimo e logo venha o meu nome, diga seu nome. Em sua mente, para que nesse momento, sinta um forte tesão e dê sinal e venha a me procurar e seja o mais rápido possível. Não terá descanso, só me desejará venha e fique ao meu lado e venha humilde, manso e dócil, esteja doce como mel e bem sensual, paixão e bem romântico. Eu peço, interceda em minha causa, ouça os meus pedidos, venha, interceda em minha causa, transforma a minha vida, que as energias da lua recaia sobre nós e que as energias da madrugada entre em nossas almas e que a essência do amor entre em nossos poros. E mexa em nossos espíritos com o perfume que seduza a pessoa que o mais eu quero e possa dominar a sua mente e seu corpo por completo. Permita glorificar seu poder que nossas almas passem quando nós dormimos e possa estar juntos se amando, sem ter vergonha do pecado. Tudo é ilusão, a nossa mente que nós se completa dentro da fé sincera e verdadeira, longe das ilusões da terra e a esperança que nós faz acreditar numa vida melhor. Eu acredito nessa fé e sei que logo será meu por inteiro. Eu confio, espero tudo e seu tempo, mas a força dos anjos negros vão até vós e soprem o meu nome por sete vezes. E faça sentir uma vontade de vir até a mim e venha me amando e me beijando. Que nesse momento a minha boca venha carregar o néctar do amor e quando você me beijar esteja selado. E nessa hora esteja amarrado pelos poderes dos anjos que tudo podem e conseguem. Que os laços do amor envolva por inteiro o seu corpo e sua alma a ponto de se entregar a mim por inteiro. E nessa hora faça cair luzes rosas sobre nosso corpo e venha despertar cada vez mais o nosso amor. Que seu corpo fique com uma dormência e seus pelos fiquem arrepiados de amor. E sua cabeça venha a ficar totalmente tomado com uma sensação de desejos. E olhe os meus olhos e confesse que me ama. E diga a mim que eu sou o único amor da sua vida. E diga, eu sou louco por ti. Eu não quero te perder por nada dessa vida. Você é meu amor e minha paixão. Eu quero muito casar com você. Eu te amo. Diga seu nome. Nome da pessoa amada. Os meus caminhos são os seus. A minha paz só encontro em seus braços. A minha vida só tem valor ao seu lado. Meus anjos negros, venha com as suas asas e cubra nós dois. E peço que amarre e faça o nosso amor ser cada vez mais forte. Os meus desejos estão em suas forças. Meus anjos negros, a escuridão é mágica para quem sabe usar os seus poderes. Eu te peço, amarra o meu amor. Eu te peço, reflete a minha imagem sem roupa para que meu amor sempre me veja a toda hora. Eu te peço, esteja sempre comigo e me traga amarrado e que venha de joelhos me pedindo perdão e me implorando o meu amor. Tudo vós podem e sei que vão fazer que assim seja. Amém. Eu prometo divulgar esta oração como ato de agradecimento e amor. Que assim seja. Amém. Deixe seu like e ative o sininho. Venha todos os dias ver o canal Eversô Cadu Ribeiro. Não espere que o YouTube mande notificação. Se vocês puderem convidarem os seus amigos na rede social, aqui embaixo está escrito compartilhar, aperte e mande um WhatsApp aos seus grupos ou amigos seus. Você estará ajudando o canal a crescer cada vez mais. Muito obrigado. Que Deus os abençoe a toda a sua família. Amém.